Rolando a seleção brasileira de dor é mostrar dados, né? Nós chegamos para esse Mundial com nossos atletas ranqueados dentro dos 22 masculinos e 14 femininos. Tinha uns 5 atletas como primeiro do ranking, então esse dever de casa foi muito bem feito. Não tenho o que questionar, são números e são fatos. O Campeonato Mundial de Judo abre o ciclo de grandes eventos para Rio 2016. É um projeto que se investe de uma importância muito grande, são 36 meses já trabalhando com esse projeto. Mais de 130 países inscritos para essa competição, são mais de 700 atletas, 2 mil empregos diretos gerados pelo Campeonato Mundial de Judoa, uma expectativa de público de 10 mil pessoas por dia no Maracanãzinho. Esse é o primeiro campeonato depois do ciclo olímpico. Ele acontece no Brasil e ele acontece propositalmente, porque passa a ser um grande laboratório para a gente em termos de trabalho que a gente está realizando com os atletas para a Olimpíada de 2016. Meus pais queriam me tirar da rua, queria ocupar o tempo que eu ficava na rua fazendo alguma coisa. Com oito anos a gente veio para o Instituto Reação, na Academia Body Clinic. E o Geraldo Bernardi chamou para ficar treinando lá, para conhecer o espaço, para ver se a gente se interessava. Aí a gente continuou treinando lá, aí chegou, chamou meu pai na janela e falou que um dia ia colocar a gente na Seleção Brasileira de Judo. Meu nome é João Luiz, tenho 7 anos, sou faixa azul, tenho 19 medalhas. Minhas casas preferidas são o Timata, Seoi, o Sotogari e o Shiguruma. Eu vou no Mundial de Judo, Vessara Menezes e Vitor Penalber. Meu nome é Vitor Penalber, tenho 23 anos, comecei o Judo com 4 anos de idade na Tijuca com o professor Leonardo Lara. E desde então, venho me destacando desde cedo, vários altos e baixos durante a carreira. Pulei quase 200 posições no ranking mundial. Estou agora em primeiro, ansioso para ultrar o meu primeiro campeonato mundial dentro do Rio de Janeiro. A confederação de Judo, ela conhece bem o Maracanãzinho. Nós realizamos 3 grandes lãs e 2 eventos preparatórios. É uma arena que, na nossa visão, é a arena no país mais preparada para a competição de Judo. A Federação Internacional de Judo aprovou essa decisão e eu acho que foi uma decisão acertada. Na minha primeira competição eu fui medalha de ouro e minha irmã foi medalha de prata. Eu ainda ficava brincando com ela que eu era melhor do que ela, que eu ganhei e ela perdeu. Porque quando a gente é criança, essa aqui é a graça, né? A gente ficar trocando de faixa para falar que é mais graduado que seu amigo. Eu sempre treinei um pouco acima do que deveria, eu acho. Eu estou me sentindo mais forte do que eu era. Estou pegando no kimono, estou sentindo que eu estou mais forte. Tenho treinado algumas posições, tenho procurado entrar alguns golpes que possam surpreender mais para a direita. Acho que isso pode me ajudar no campeonato, estou bastante confiante. Só espero acordar num dia inspirado para dar tudo certo. O Brasil hoje tem cinco atletas tops em primeiro lugar no ranking mundial. Conquistamos os melhores resultados de todos os tempos nesse último ano. Eu tenho sentido o clima dos atletas, um clima bastante bom para eles. Eles estão confortáveis nessa situação de disputar em casa. Mas só quem pode dizer realmente são eles do tatame. Eu acho que a CBJ evoluiu muito em estrutura nesses últimos anos. Acho que o resultado disso é a melhora dos resultados dos atletas também. Os atletas estão chegando mais. A gente tem hoje cinco líderes do ranking mundial. O atleta hoje está muito bem assistido em todas as áreas. A gente tem nutricionista, tem preparador físico, tem psicólogo. Tem esse departamento médico enorme. Então o atleta está muito bem assistido em função dos resultados que os jogadores vêm obtendo. A gente procura incutir na cabeça da menina a valorizar essas conquistas. Porque tudo isso aí são melhorias que podem ajudar na performance do atleta. A chegar mais longe, a não se lesionar tanto, a recuperar com uma maior facilidade. Então mostrar que tudo isso aí só vem para somar. A gente só espera que o atleta consiga retribuir isso aí em dedicação, treinamento, sacrifício. Com certeza é a equipe melhor preparada. Não tem nenhuma equipe do mundo que tenha feito mais do que a gente fez. Então toda a assistência em termos de trabalho dessa equipe multidisciplinar e o acompanhamento tem sido bem estreito, é no sentido de que eles possam realmente ter a sua alta performance melhor do ano acontecendo dentro do campeonato mundial. Nós estamos trabalhando para ser um mundial que vai entrar para a história. São sete dias de competição pela primeira vez na história, nunca houve um mundial tão extenso. Eu acho que é uma superação para todo mundo, para a confederação de judô, para o país, para o Brasil, para esse momento da modalidade que trabalha para ser carro-chefe em 2016. Se a gente fizer uma analogia à esfera do esporte, o atleta ele treina e durante o treino ele pode cair, ajustar o golpe, fazer uma melhoria do movimento dele, mas na hora da competição, se ele cair, acabou. E a mesma coisa agora com a gente. Nós tivemos três anos para errar e agora nós não podemos errar mais. A competição começou. É o mundial de judô, Rio de Janeiro, 2013. É a cidade do judô, campeonato mundial de judô. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2013. Estamos aqui agora em 2013, o início de um ciclo olímpico, já com bons resultados, com boas medalhas, mas com os pés no chão, sabendo que a nossa trajetória ainda é grande até 2016, que é onde a cobrança vai vir com tudo em cima da gente, né? E a confederação está de parabéns pela forma como amadureceu nesse sentido de grandes eventos, porque isso aqui é um grande evento. se você tem uma oportunidade, não deixa passar, porque você não sabe se vai passar a próxima. Então, eu tive a oportunidade de conhecer o judô, me formar atleta, né? Chegar na seleção brasileira. Quando ela ganhou aqui, eu fiquei muito, muito feliz por ela. Pela pessoa que ela é, pelo ser humano que ela é, e principalmente pela atleta que ela é. Ela é uma guerreira. Especial. É alguém que, particularmente o Ney, tem, assim, um carinho muito grande por ela, por tudo que ela vem conquistando, como ela vem a trajetória dela. Se eu tivesse que eleger a melhor atleta do campeonato mundial, eu elegeria ela tranquilamente, porque não só na competição individual, como na competição por equipe, ela venceu todas as lutas que ela teve, e adversários bastante difíceis. Nós estamos no primeiro ano do novo ciclo, e começar do jeito que o Brasil começou, seis medalhas no individual, mais a medalha da equipe, sete medalhas no total. E isso, de uma maneira, está dizendo o quê? Que nós estamos no caminho correto. Hoje o judô brasileiro, ele já é respeitado internacionalmente. Ele é considerado uma das principais escolas do esporte no mundo. Não só dentro da esfera de competição, como fora dela também. Eu acho que faz parte dessa evolução que aconteceu ao longo desses anos, nesse modelo de gestão que a confederação vem, se preparando para se tornar uma modalidade vitoriosa, dentro e fora dos tatuantes. e fora dos tatuantes. E fora dos tatuantes. A CIDADE NO BRASIL